Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é finalmente o vídeo do apartamento. Tanta gente me pediu esse vídeo lá pelo Instagram, principalmente quando eu abri a caixinha de perguntas e eu confesso que esse é um vídeo que eu jamais cogitaria fazer se não fosse a pedido de vocês. Então já fica aqui o meu pedido para que continuem mandando sugestões que vocês gostariam de ver aqui, tá bom? Eu decidi fazer esse vídeo porque eu também tenho uma novidade para contar. Então antes de mostrar o apartamento eu vou contar essa novidade para vocês. Mas depois da vinheta. Oi? Posso entrar? Bom gente, a novidade é que nós vamos nos mudar. Então eu aproveitei para contar isso para vocês e para vocês conhecerem aqui o apartamento nas nossas últimas semanas. Eu fiz esse vídeo correndo porque a gente está vendendo vários móveis. Então eu falei, deixa eu filmar pelo menos a casa toda antes que eu fique sem cadeira, sem sofá, que eu já consegui vender o sofá, a moça só que não veio buscar ainda. Antes que eu fique sem móveis para mostrar o apartamento. Por que a gente decidiu se mudar? Vou tentar ser bem breve para contar isso. Eu vim para cá com 23 anos, então eu não sabia nada de dona de casa. Eu não sabia lavar roupa, eu não sabia o que era bom ter uma casa, o que não era bom. Eu não sabia limpar chão, eu não sabia que chão era mais fácil de cuidar, que chão não era mais fácil de cuidar. E na hora que eu cheguei aqui, eu gostei do apartamento, falei, vamos ficar igual eu contei para vocês no meu vídeo da mudança para São Paulo. Eu confesso para vocês que quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu não sabia ligar a máquina para lavar roupa. Quem me ajudou a lavar roupa e me ensinou como funcionava as cores, essas coisas, foi o Felipe. Que vergonha, né? Eu não esqueço do dia que ele chegou na máquina e falou, você aperta aqui, você vai colocar isso, vai colocar maciante, você vai colocar sabão em pó, não faz ideia do que era isso. Maciante, precisava lavar roupa com maciante. Ai, que burro, dá zero para ele. Como vocês vão ver, que essa foi, acho que, o motivo principal da nossa mudança. Foram vários, tá? Que as pessoas vão falar, você mudou por causa de banheiro. Não, não é por causa de banheiro, gente. É que eu não tinha pensado que a minha família de fora é do Felipe também. E que nós iríamos receber muitas visitas em casa, mas que só tinha um banheiro com chuveiro. E isso, se fosse um banheiro normal, no meio da casa, só um banheiro, funcionaria. A questão é que o único banheiro com ducha é dentro do meu quarto, dentro do meu closet. Então, quando eu recebo visitas, as pessoas têm que entrar dentro do banheiro, do quarto, têm que entrar dentro do closet e ir no banheiro. Ah, agora eu entendi! Outra coisa também, eu não sabia que aqui em São Paulo era tão úmido. Lá em Uberaba eu sou acostumada a colocar roupa... Eu não, né? Minha mãe era acostumada a colocar roupa no varal cedo, antes de sair para trabalhar. E na hora do almoço, meio-dia já estava seco. Porque Uberaba é muito quente, muito seco. E aqui não. Aqui, dependendo do dia, a roupa fica ali no varal, gente, juro, uns dois dias úmida. E aí eu não me liguei que eu precisaria de uma secadora. E aqui já não cabe de um espaço de uma secadora. Entre outras coisas, que eu vou pontuar aqui para vocês, que às vezes vocês vão se identificar. Eu odeio piso de madeira. Aqui é piso de madeira, porque piso de madeira dá um trabalho danado. Piso de madeira risca, então eu já não estava aguentando mais olhar o piso. Aí veio a quarentena. Aí o Felipe teve que trabalhar muito na quarentena com a reunião. Não tinha um escritório, então era na sala. Eu tinha que ficar o tempo todo em silêncio com a TV, sem ligar a TV, porque eu atrapalhava. Ou se eu ligasse a TV, eu tinha que fechar a porta. Então a gente foi vendo que não estava funcionando mais. O barulho também foi uma coisa que começou a incomodar a gente ao longo prazo, assim. Porque nós moramos aqui no segundo andar, então é muito barulhento. É uma rua muito movimentada aqui embaixo. E começou a dificuldade de encontrar apartamento. Porque, gente, não é fácil. Principalmente para nós, que a gente já tinha algumas exigências. E aí foi limitado. E aí acabou que limitou tanto, que a gente não achou mais algo aqui na nossa região. Que eu amo, que eu já falei para vocês, eu moro nos jardins. Então nós não encontramos algo aqui na nossa região que agradasse. Por quê? Quem não é de São Paulo, vou explicar como é que funciona. Quem é de São Paulo já conhece. Aqui na minha região é um lugar que tem muito comércio. Então, só para vocês terem uma ideia. Assim que eu saio do portão da minha casa, do lado direito. Eu tenho a minha academia, que é um quarteirão da minha casa. Aí mandou mais um quarteirão. Eu tenho um McDonald's, eu tenho um Habibs, eu tenho um Hagatsu. Tem não sei quantas farmácias. Farmácias, assim, contáveis. Tem loja de cosméticos. Aí se você virar à esquerda, tem vários bairzinhos que eu já falei aqui também. E aí tem um pão de açúcar, que é um supermercado grande. Tem ótica, tem salão de beleza. Que demais! Então, assim, você não precisa de carro para basicamente nada aqui. E sem falar que eu estou a um quarteirão quase da Paulista. Que também tem tudo na Paulista. Todos os tipos de comércio. Então, é um bairro que você faz muita coisa a pé. E eu amo, 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 amo aqui de paixão. Só que é um bairro antigo. Então, quem conhece aqui, essa região, sabe que é um bairro que os prédios são antigos. Então, tem aquela arquitetura antiga. O que é uma coisa boa. Porque, como vocês vão ver aqui, o meu quarto é muito grande. Então, é algo que os cômodos aqui são bem largos. Diferente dos apartamentos mais modernos, que são mais apertadinhos. E não encontrei. Para não falar que eu não encontrei. Eu encontrei um apartamento. Que, assim, era enorme. Comparando ao burmeto. Assim, além do que eu queria. Não era nem jardins. Já era paraíso. Que é do lado. Quem conhece é do lado. E o aluguel era, assim, 18 mil para cima. Mais uns 4 mil de condomínio. Nesse nível. Muito caro. Sem noção. Então, eu já olhei e falei. Não, nem fui visitar. Porque eu falei, assim, não é para mim. Então, eu aproveitei para fazer esse vídeo daqui. Que eu confesso que seria, assim, a última coisa que eu cogitaria fazer e filmar. Mas vai acabar ficando como uma lembrança aqui do nosso cantinho. Que é super especial. Porque foi aqui que tudo começou. Então, eu acho que o que mais pesou aqui foi aquela questão de sentimentos. Que eu tenho um carinho muito grande por aqui. Porque aqui tem toda uma história, né? Mas é isso. Bem-vindos, então, ao meu apartamento. Yeah, yeah Hoje vamos desejar o bem Sem olhar a quem Acabar com a solidão No ato de estender a mão Peça tudo que você quiser Acredite na sua fé Faz saúde, vigor Sucesso, alegria, esperança, amor Aproveite todas as sensações Sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar Deixa esquentar Tenha dentro do seu coração Pureza e verdade O que você transmite Volta com intensidade Quando não souber o que pedir Peça felicidade Quando não souber o que doar Doe sua metade E depois vai sentir a energia E satisfação de ver nascer um novo dia Aproveite todas as sensações Sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar Deixa esquentar O fim é dentro do seu coração Pureza e verdade O que você transmite Volta com intensidade